Por exemplo, com R$500, né? Que nem ele falou. Quais ações você acha que são para iniciantes? Qual a melhor estratégia para quem vai investir cerca de R$500 por mês? Melhor estratégia? Eu acho que é investir com o foco em dividendo. Porque a pessoa, às vezes, pergunta assim, né? Ah, eu estou começando agora. O que você acha de eu começar focando em ações de valorização e depois que eu tiver um capital já grande e tal, eu migrar? Qual a melhor estratégia para quem vai investir cerca de R$500 por mês? Melhor estratégia? Eu acho que é investir com o foco em dividendo. Porque a pessoa, às vezes, pergunta assim, né? Ah, eu estou começando agora. O que você acha de eu começar focando em ações de valorização e depois que eu tiver um capital já grande e tal, eu migrar para dividendos? Aí eu falo assim, cara, acho que é uma ótima ideia. Mas se você souber, as ações vão crescer, né? Se você souber, porque de repente não cresce e você perdeu o seu começo de dinheiro. Quem sabe quem são as ações que vão crescer? Quem sabe o futuro, né? Não dá para saber. A gente falou da PetroRio. Ela cresceu. O fato de ela ter crescido muito nos últimos cinco anos quer dizer que ela vai continuar crescendo? Talvez, mas a gente não tem certeza. O dividendo, o que eu falo, o dividendo é muito mais certo do que o crescimento. É por isso que focar em ações de dividendos te dá uma segurança muito grande. Porque tem ações que têm políticas de dividendos, tem ações que têm consistência, que têm resiliência no pagamento de dividendos. Tem empresas que têm acionistas que estão lá porque querem dividendos. Sim. Então, olha, eu estou aqui porque eu quero o dividendo. Não vai tirar meu dividendo, não, hein? Então, elas têm uma pressão também e sofrem a pressão do corpo de acionistas por conta dos dividendos. A Taesa não paga dividendos porque... O presidente da Taesa não paga dividendos porque ele é um bonzinho. É porque os acionistas exigem e querem os dividendos. Então, a gente entendendo tudo isso, fica mais fácil para você investir em uma estratégia que é uma estratégia segura, é uma estratégia que te dá resultados. Os resultados são visíveis e quem segue essa estratégia é muito mais segura. E o que eu falo, o investidor que segue essa estratégia, ele se protege, ele não tem medo. Porque o medo é o que faz a pessoa desistir da Bolsa de Valores. A pessoa sentir medo, né? Então, é o que eu falei bem no comecinho da nossa live. O medo é o que faz a pessoa desistir de investir em ações. Ver a ação desvalorizando, ver aquela volatilidade. Aí entra no Instagram, está lá a notícia do sei lá o quê. Aí tem sempre as pessoas que falam, ó, vai cair, está tudo ruim, sei lá o quê. Aí o cara fica muito apavorado, fala, quer saber, eu vou vender esse troço aqui. Aí vende com prejuízo. Ações não é para mim, Bolsa não é para mim. Esse negócio não é para mim, é muito complicado. Então, assim, não tem nada complicado, né? É muito simples. Você está comprando, pensa que você está comprando uma vaquinha leiteira. Eu faço a analogia da fazenda, é melhor que tem. Pensa que você está comprando uma vaquinha leiteira. E você tem uma fazenda de produção de leite. Cara, você tem que medir a produção do leite. Quem não quer ser sócio e sócia de boas empresas? Exatamente. Se eu posso ser sócio de uma gigantesca, não faz sentido eu ficar de fora, né? Porque tem empresas na Bolsa que são extremamente consolidadas. Mas, assim, a pessoa que está começando, por exemplo, com R$500, né? Que nem ele falou. Quais ações você acha que são para iniciantes? Essas que eu citei agora são interessantes. Itaúsa, Bradejo. São ações de setores perenes, né, professor? É, ações perenes. Ações que não tem tanta volatilidade de preço, né? Que isso assusta também as pessoas. A pessoa também pode começar... Eu também gosto de fundo imobiliário. A pessoa pode começar também com uma parte em fundo imobiliário. Então, a pessoa... Dentro dessa estratégia de dividendos, de focar em renda, você pode ter uma parte da carteira em fundo imobiliário, uma parte da carteira em ações americanas, que geram dividendos também. Então, isso se mostra, no longo prazo, uma estratégia vencedora. A diversificação, né, professor? A diversificação. Existe um estudo muito interessante, né? Eu esqueci os autores agora. Que fala... O nome do estudo é Surprise Higher Dividends Higher Earnest Growth. Essa é uma palavra difícil de falar, né? Ou seja, surpresa, altos dividendos, alto crescimento do lucro. Quem botar no Google esse nome vai achar, né? É um estudo feito... É um estudo científico, feito durante 50 anos na Bolsa Americana, que analisou qual era a tese dos caras. Será que empresas que pagam mais dividendos, elas crescem? A tese era essa, né? Era ver se empresas que tinham maior payout, ou seja, que pagavam mais dividendos em relação ao seu lucro, elas tinham um crescimento, um bom crescimento. O que o cara descobriu foi o seguinte, que as empresas que tinham maior payout, elas não só tinham bom crescimento, como elas cresciam mais no longo prazo. As empresas que tinham crescimento real, aí crescimento real já descontou a inflação. Então, acima de 10%, todas tinham um payout acima de 80%. Caramba! Todas, nesses 50 anos. Aí os caras, eles ficaram assim, eles ficaram até surpresos, né? E eles falam na conclusão deles, né? É interessante ler esse estudo, porque na conclusão eles falam assim, a gente ficou surpreso com o resultado, porque a gente esperava que as empresas que pagassem mais dividendos, elas não cresciam tanto. Exato. 80% de payout é muita coisa. É muita coisa. E aquelas que pagam um payout menor, 40%, 50%, cresciam menos, ou não cresciam. Olha! Em termos reais, descontando a inflação. E tem um gráfico que é maravilhoso, que mostra essa correlação perfeita, assim. Ou seja, um estudo com 50 anos, feito na Bolsa Americana, que tem dados muito confiáveis. E qual é a conclusão deles? Por que que essas empresas crescem? Porque o fato de elas pagarem dividendos já é um indicador de qualidade. É um indicador que a empresa, ela realmente pode abrir mão daquele dinheiro. Esse dinheiro aqui não faz falta para mim. Toma aqui, meu filho. Vai ser feliz, né? E eu consigo me manter, eu consigo me sustentar, eu consigo crescer, apesar de estar te pagando esse dividendo. Porque, óbvio, o dividendo ele é pago, ele sai do caixa da empresa. A empresa podia, é verdade, a pessoa, ah, podia pegar esse dividendo, podia investir? Podia, né? E por que que a empresa paga o dividendo? Porque ela não precisa, ela consegue investir. Ela pode distribuir, né? Ela pode distribuir o dividendo, ela consegue investir em crescimento, ela consegue se financiar, porque ela é uma empresa boa, ela consegue crédito barato, porque ela tem esse histórico de bons resultados. Então, eles viram vários fatores, né? Que traziam para a empresa essa resiliência e essa qualidade de gestão que dava no longo prazo, não no curto prazo, mas no longo prazo, um resultado de crescimento melhor. Então, isso é muito interessante. E se você pegar também, tem outro estudo que pega do S&P 500. São 500 empresas. Ele pega 20 anos, ele pega sempre aqueles 10%, as 50 empresas que pagam mais dividendos. Ele sempre pega uma carteira com essas 50 empresas. Aí, no ano seguinte, pega as 50 empresas que pagam mais dividendos. E assim sucessivamente, durante 20 anos. Essa carteira teórica, né? Uma carteira hipotética. Ela gerou o dobro de valorização. Ela teve o dobro de valorização do que a S&P 500 normal. Nossa. É. As ações que pagam, um décimo, né? Os 10% que pagam mais dividendos, gerou o dobro de crescimento do que o S&P 500, num período que o S&P cresceu bastante. Foi até 2000 e... Eu acho que o estudo foi até 2017. Esse estudo é muito legal, porque realmente, essa empresa paga tanto, tem um payout tão alto. Dividendos altos. Teoricamente, é uma empresa que a gente fala, não, essa empresa já não tem mais crescimento. Essa empresa é aquela empresa famosa, a vaca leiteira, mas que não vai crescer tanto, como a gente pode falar aqui dos bancões. Exato. Enfim, né? Exato. 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 Exato.